Vamos lá! Acho que essa é a virada Por isso Jesus não me derrapa agora Ele não me quer te levar Amigo Vou lhe dizer agora Jesus mudou a história Já me derrapa agora Ele quer te levar Abra o seu coração Escute uma missão Vou lhe dizer agora Meu Deus mudou a história Já me derrapa agora Ele quer te levar Abra o seu coração Escute uma missão Vou lhe dizer agora Jesus vai te restaurar Jesus vai te curar Porque Ele também me curou Jesus vai te libertar Hoje é o Santo 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 é o Senhor Jesus vai te restaurar Porque Ele me estourou Jesus vai te curar Porque Ele também me curou Jesus vai te libertar Porque eu me perdi Hoje é o Santo 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 é o Senhor É o Senhor Abra o seu coração Escute essa canção see que Ele me curar 強 là Hora À sua vida 알� arriba Abra o seu coração Escute essa missão Se é o Hamporn Jesus vai te stimulating Jesus vai te restaurar Ele aproveita Colin Agora sua vida vai mudar Se só me disseram muito sagrado Tá pegando isso Para aí, Matão Abriu, bolha e miséria agora Que a sua mudou na história Vai, 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 vai E vem te levar